Música 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 Ah, nunca é Tá, errou uma vez. Uma vez tu errou Música Música Ali consegue coisa rodada do Linter Tão comendo batata frita ali, olha e aí quer ganhar? Música e aí quer ganhar? Quer ganhar do Rosário? Música Não tem como ganhar, não tem como Ah, solão, né? Solão como sempre, óculos, 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 óculos Que momento Pai filho Pai filho Pai filho Olha o baraca, até o homem chegou Caraca, caraca Que boneco que foi que tu falou que ia me dar Era esse que foi aí? Era esse que foi aí Deu vaga, né, pai É, do carteirinho É, na época do Jorge Era assim É É Peraí, peraí Não, é três dele mesmo É, esse aqui é a camista Não sabe qual é a tua, né? É Olha o Drie, bojo do Drie Mota Drie Mota, olha Se um dia eu puder me dar um nome Ice Mota, olha Os caras do Pajé conhecem ele como Ice Mota Olha O que que ele fez? Nasceu? Vou mais chá de merda agora Leva O que eu luto também O que eu luto também O que eu luto também Eu não sou o que ele Troca de limite Eu vou trocar de limite Ah, o que ele não Não, não Não, não Vamos, vamos O que ele não O que ele não Não tem nem O que ele não É, débito Não Ele estava ganhando o mesmo adoro aqui, ó Débito Débito Não perde o cartão perto do Drimota Ah, bem certinho, com gelo e tudo aqui Valeu meu querido Pago pelo homem O que é isso aí, irmão? Está mucosado? Não, jamais, não sempre aí Estranho Quem é que chegou? A paisana jamais Foi a história aquela do casaco lá em Paulo A história é que eu errei com o moleque Errei com o moleque Não me procurem no meu passado, não estou lá Passado? Oh! Não me procurem no meu passado, não estou lá Não me procurem no meu passado, não estou lá Vai ser nos post-cratches Essa é a frase, pai, do vídeo É maior que os cantinhos, cara Parece um planeta, cara Meu treinador, rapaz A touca é o tamanho do bandeirão O tamanho do bandeirão da população O tamanho do bandeirão da população É aquele que ficou só um mês no Inter lá, o Ramires Um só eu precisava O cara tem um ano aí Cadê o Gui, tirou o Gui Botou o Rudan na mão do Malaquinhos É, pô Não vai te ligar? Foi eu mesmo Foi eu mesmo Foi eu, mas acontece não, dá pra acertar Grande Zé Só pra cometer um crime A força de ligação aqui é uma foda A última que eu atendi deu merda A força de ligação aqui é uma foda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Música